Fala família MPP, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Aulão na Premolição do TJ de São Paulo. Eu sou o Renato, é um prazer ter você aqui com a gente nesse curso de revisão final e nós vamos começar aqui a minha parte. Você já deve ter visto as partes do Marcão, assim eu espero, e agora chegou a minha hora de brincar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu sair daqui, vou deixar só a tela pra ficar legal e aí a gente vai quebrar tudo, beleza? Deixa eu botar aqui o azul. Olha só família, sempre que você for fazer as questões, você precisa usar o método dos 50, correto? O que é o método dos 50? O método MPP é dividido em três técnicas. A primeira técnica é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar. A segunda técnica é onde é o R, estudar, revisar, exercitar, é onde você aprende a estudar a matemática da maneira correta e saber o que é a questão, o que usar para resolver na questão com o macete que a gente vai te dar. E a terceira é a técnica 20-80, que é o quê? 20% na teoria e 80% no exercício. É óbvio que esse curso aqui é um curso de exercícios, então a gente vai direto na prática. Então vamos lá, vem com papai e bebê. É, vamos lá. Se liga galera, para a extensão, o método dos 50 é sublinhar. Ó, um estagiário de um escritório de advocacia aproveitou o mês de férias na faculdade para fazer várias horas extras. Do valor total líquido recebido nesse mês, 3 quartos, sublinhei, correspondem ao seu salário fixo. Do valor restante, 3 quintos, correspondem às horas extras trabalhadas, sublinhei, e o saldo de 140 reais corresponde a uma bonificação recebida. Pelas horas extras trabalhadas, nesse mês, o estagiário recebeu, aí você vira nesse momento e fala, meu Deus, fração, eu não sei fazer. Ó, ó o método dos 50, tu já sabe que o problema é o quê? Fração. Agora a gente vai tirar daí e vai meter bronca aqui. Vamos lá, ó. Primeira coisa, você não sabe qual o total, né? Que é o salário dele. Então você não sabe qual o total. Então você vai botar aqui total e uma interrogação. Chorbola? Segunda coisa, você sabe que do salário fixo, vou botar aqui do fixo, foi 3 quartos, tá? Isso tá aí na questão, a questão que eu tô te falando, tá? Aí, ó, aqui que tá a parada, ó. Do valor restante, ó. Isso daqui que você tem que se ligar. Do valor restante. Olha só. Presta atenção, família. No fixo, ele pegou 3 quartos. Qual é o valor restante? 1 quarto. Né? Ó, 3 pra 4 falta 1. Então é 1 quarto. Então, eu vou abrir aqui, ó, e vou botar aqui o restante, ó. O restante é 1 quarto, beleza? Aí, ó, do valor restante, 3 quintos são as horas extras. Então eu vou botar aqui, ó, horas extras. Fecha, pega a visão. Horas extras, pessoal, é 3 quintos de 1 quarto. Correto? Horas extras é 3 quintos de 1 quarto. Acabou. 3 quintos de 1 quarto. Daí, a bonificação recebida... Bonificação recebida... Foi de 140 reais. Olha só, vamos lá. Questãozinha de fração que o Gunespe adora, é óbvio, né? Porque esse daqui é avocatado para o Gunespe, mas enfim. Ele dá o restante. Qual é o grande bizu, galera? Qual é o grande bizu? Você tem que se ligar nisso aqui. Você tem que pegar e achar a fração que esse dinheiro corresponde. Só quando ele fala do restante, ó... Aqui, olha as horas extras. As horas extras são 3 quintos de 1 quarto. Logo, a bonificação vai ser 2 quintos de 1 quarto. Não entendi. Calma, eu vou te ensinar. Olha pra cá. Eu vou falar novamente com você. A bonificação vai ser 2 quintos de 1 quarto. Ué, Renato, mas por que 2 quintos de 1 quarto? Galera, pensa comigo. Aqui já tem 3 quintos de 1 quarto. Qual é a fração que falta? 3 para 5, falta 2 quintos, só que é de 1 quarto. Então, galera, acabou. Deixa eu sair daqui. 2 quintos de 1 quarto é igual a 140. Aí, ó... Teorema do igual do MPP. Apareceu igual e contra o total, né? Então, vamos lá, ó... Mas, ó... Tem o D aqui, ó... Multiplica. Então, vamos multiplicar. Vai ficar 2 quintos... Vezes 1 quarto é igual a 140, correto? Ó... 2 com 4, aqui fica 1. Aqui fica 2. Ou seja, 1 décimo é igual a 140. Aí, entra o teorema do igual. O que é o teorema do igual, galera? O teorema do igual é o quê? O que é que diz o teorema do igual? Apareceu igual... Encontra o total. Como? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, vamos achar o total. Como é que vai ficar o total, galera? Ó... 140 dividido por 1 dá 140. Correto? 140 dividido por 1 dá 140. Isso daí vezes 10. Quanto dá? 1.400. Esse é o total. 1.400. Ah, mas Renato, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Essa não é a resposta. Ele quer, ó... O que ele fez de hora extra. Hora extra é 3 quintos de 1 quarto. Então, a gente vai achar isso. 3 quintos de 1 quarto... De quem? De 1.400 é o total. Acabou. Olha, meu Deus! Como é que tu vai fazer isso? Dado é dor, multiplicou. É só tu multiplicar em geral. O D você substitui pela multiplicação. Então, deixa eu diminuir aqui o mar. Então, isso daí vai ficar 3 quintos vezes 1 quarto, vezes 1.400. Tudo bem? 3 quintos vezes 1 quarto, vezes 1.400. Isso daí tu pode multiplicar em cima, né? Vou multiplicar em cima. 3 vezes 1.400, pessoal. 3 vezes 1.400 dá 4.200. 5 vezes 4 dá 20. Logo, essa conta dá 210, né? Você corta o 0 com 0. Essa minha continha vai dar 210. Qual é o meu gabarito? Letra A de I Love o Meta do MPP. Show de bola? Então, olha só. Questãozinha que for te dar, né? Questãozinha que for te dar restante, difração que for falar do restante, faça desse jeito. Essa é a maldade aqui, ó. 3 quintos. Isso virou 2 quintos de 1 quarto. Acabou. Eu entendi por que 2 quintos, Renato. 3 para 5 faltam 2 quintos de 1 quarto. Isso é 140. Maravilha? Bora para a próxima. Bora lá, quebra tudo. Vamos ver o que é essa questão. Vem comigo, ó. Método. Lembrando que aqui no aulão, nós vamos ver. Você já deve ter visto na aula do Marcão, né? Que nós vamos fazer questões de matemática, raciocínio lógico juntos. E a maioria das questões vão ser do quê? De raciocínio lógico. É óbvio, porque tem mais questões na tua prova. Não tem por que ser ao contrário. Vamos lá. Método 2,50. Você liga? Simbora. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a divisória. Vamos lá. Para uma festa na escola, a professora irá preparar pratos com o mesmo número de docinhos, ou a mesma número de docinhos, e com os três tipos de doces disponíveis. O número de cada tipo de doces nos pratos deverá ser igual entre si. A professora dispõe de 156 cajuzinhos, 132 brigadeiros e 84 suspiros. Irá utilizar o maior número de pratos possível. Desse modo, o número de cajuzinhos que serão colocados em cada prato, o número de cajuzinhos que serão colocados em cada prato. Repara uma coisa. Essa questão passa a ideia de mesma quantidade e fala maior. Então, eu estou diante de uma questão de MDC. Só que, no MDC, a gente ou vai achar o maior, ou o que ele quer fazer. Nesse caso, a gente vai achar só do cajuzinho. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, a gente acha o MDC. Se liga. 156, 132 e 84. E aí, como é que a gente faz essa parada, galera? Lembra? MDC, hein, família? Como é que é o MDC? A gente só divide se o número dividir todo mundo. Mas, Renato, isso é MMC. De repente, tu fez um outro curso e não aprendeu com o método MPP. No método MPP e MDC, a gente faz assim. E só divide se der para dividir todos, tá bom? Tem que obedecer isso. Por 2, quanto dá? 156 divididos por 2, família. 7, 8. 132 dividido por 2. Isso daí vai dar 66. E 84 dividido por 2. Isso daí vai dar 42. Agora eu vou por 2 de novo. 39, 33 e 21. Agora o 2 não divide ninguém, né? Mas o 3 divide geral, né? Tem que dividir todo mundo. 13, 11 e 7. Tem alguém que divide geral aqui, galera? Não, aí eu paro. O que eu vou fazer aqui, ó? Cajuzinho aqui, brigadeiro aqui e suspiro aqui. Ele pediu o número de cajuzinhos que serão colocados em cada prato. Esse número é exatamente o que sobra aqui no cajuzinho, correto? Porque aqui vai dar a quantidade, correto? E aqui vai dar quantos que vão estar em cada um. Então, 13, gabarito, letra C. Marco V da vitória, letra C. Acabou. 100, queri, queri, corococó. Matou a questão sem se estressar. 13. Maravilha? Bora pra próxima. Ai, meu Deus! Geometria. Tô sofrendo, Renato. Vamos lá. Método 250. Se liga. Vamos lá. Fazer minha divisória. Se liga. Dois fios de comprimento 1,5 e 1,3 estão perfeitamente esticados, presos no topo de uma aze perpendicular ao solo, conforme mostra a figura. Esse vídeo te ajudou? Então, que tal você ter acesso a 40 questões resolvidas em vídeos por mim e pelo Marcão com passo a passo pra você revisar com os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ de São Paulo. Isso tudo tá no nosso Aulão da Premunição pro TJ de São Paulo. E ele tá com mega desconto de R$150,00 por apenas R$12,00 de R$10,04 ou R$100,00 à vista. Então, ó, não perde tempo. Aqui embaixo tem o link. Clica e vem com a gente nessa reta final pra você mandar muito bem na matemática e raciocínio. as inscrição vão ser os diferenciais na sua prova. Então, te aguardo nas aulas. Toca aí. Até lá. Valeu!